Fala aí galera, encostamos aí o ciborgue para fazer uma lavagem nele aí, porque tá feio né, ó o bichão tá feio aí, aqui ó, que é feio que eu digo, ele tá sujo, e bem sujo, aí, será que vai limpar depois? Tem barro lá de, lá da Paraíba entra, nem aparece os alumínio, tem a carreta aí também, ó, aí como é que tá as rodas aí, ô cheia, ó, ah não, daqui um pouquinho nós agiliza aí, o pessoal vai dar um. Um talento nele aí, com força, perdeu até a cor, ó, ah, olha só como tá sujo, né, ah, entra. Aí ó, dei uma abrida aqui no capô da frente aqui, ó, pra passar uma água, limpar aqui, viu, quando vocês forem lavar, pedir pro pessoal cuidar, pra não esquichar água aqui no filtro, tá? Só tem que ter cuidado, aí eu já falei com o rapaz ali, daí, pra cuidar aqui, ó, o restante pode botar pra lavar e tudo certo. Aqui a tampinha da reservatória de água tava aberta. Aí, agora sim. Fio, ó, cê sabe aquele detalhezinho que sempre vem no caminhão e por que que significa? Qual é essa grade, o formato dela, ó, o formato dela quer dizer que é o Volvo, quer dizer, é um caminhão mais conectado do mundo, ó. Então ele já tem a grade que é, representa aquela entrada de HDMI, né, aquela entrada da, pra você conectar um cabo. Tá essa grade ali, ó, aqui é o sensor do radar, que é onde, é por ali que ele vê a distância que tá o veículo da frente, ó. Aquele ali que comanda tudo isso. Tá vendo? Outra coisa que eu fiz agora aqui, ó, eu abri a lateral, ó, dá pra abrir a lateral, né, pra lavar, ó, tem as travas aqui, ó, tem uma cinta de segurança aqui, ó, pra ela não baixar toda. Essa lateral dá pra, se você quiser tirar também dá pra tirar, né, deixar sem. Mas era isso, ó, os curiosos estão lavando com força aí, ó, o barulho, o barulho, o barulho. E aqui ainda tem que terminar de lavar. Deixa eu ver aqui do outro lado aqui. Aqui ele já passou uma água, já, ó. Me perguntaram onde é que tá o cano da descarga aqui, tá ali, ó. O cano da descarga tá aí. Não dá pra botar um canão do lado, né? Tá vendo? E aí, ó. Lavado com força aí. Tá vendo? É pra ficar limpo mesmo. É desse cobre aqui, ó. Que é pra não manchar a roda de alumínio. A roda de alumínio não mancha aí. Deixa eu sair pra cá. Tanto do cavalo como da carreta tá tapado, né? Daí depois eles vêm com outro produto que não mancha. Tem um produto ali que... Que eles usam pra limpar mesmo. Aquele mancha o alumínio. Eu não sei o seu nome. Acho que é celofan, né? E tem um outro que limpa alumínio também. Aquele mancha. Deixa branquinho o alumínio. Como as roda tão polidas, daí eles lavam o sal com shampoo e fica limpinho também. E era isso. É, chegamos pra finalizar a viagem. Vamos abastecer até o tanque aqui da empresa. Vou encostar aqui pra... Fechar minha viagem na geral. O que que acontece? Quando a gente chega aqui, a gente finaliza a viagem. Certo? Então eu vou finalizar minha viagem agora. É, finalizamos então a viagem. Como eu sempre falo pra vocês, a gente chega aqui na matriz, né? Tem que encher os tanques. Pra fechar... A viagem aí da... Da que eu fiz pra Fortaleza. Certo? Deixa eu focar aqui. Então, pra o pessoal entender. Eu abasteci nesse lugar aqui, que é na matriz, em Garibaldi. Na matriz, vinha dos transportes. Fiquei com o tanque cheio. Certo? Zerei o odômetro. Fui a Fortaleza com 10 mil quilos. Certo? Até lá, dei uma média excelente. Fui até... Na Paraíba, lá em Boa Vista. Carreguei pra Simões Filho. Próximo a Salvador, né? Na grande... Na região metropolitana aí de Salvador. Capital da Bahia. Com 25 mil quilos. Aí, depois eu desci pra Ilhéus. Carreguei pra Uruguaiana. Mais 25 mil quilos. Certo? Carga paretizada. E de Uruguaiana, daí eu vim vazio pra Matriz. Então, a média geral eu tenho aqui já, né? A quilometragem total também. E o resultado foi excelente. Muito bom. Por sinal, muito bom. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês. O resultado que o computador de bordo tá me apresentando aqui. Tranquilo? E o outro resultado também que eu fiz. Que tá aqui, ó. Tá aqui no display. Então, vocês podem ver aqui. Deixa eu pegar a caneta só pra apontar pra vocês aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. 11.259 quilômetros. Eu gastei 13.490 litros. Na viagem toda, certo? Então, deu 3.22. Que é o T1. O T1 é esse aqui, ó. Ele fica marcando aqui, ó. Ali ficou tudo em 9.99, né? Porque passou de 10.000, então... Mas lá pode ver. Lá tem o T1, ó. E esse mesmo T1, ele fica marcando aqui, ó. Que é a média geral, certo? Aqui é a média instantânea. E aqui tá dando autonomia. Porque agora eu enchi o tanque, né? Tá me dando uma autonomia de 2.500 quilômetros. Da média que eu tava fazendo agora na instantânea. Aqui tá checar e tal. Porque só tá... A chave virada na ignição, hein. Beleza? Quilometragem do caminhão. 22.673. O pessoal pode pedir aí também, né? Então, eu... Zerei, né? O odômetro aqui. Nesse mesmo lugar. Agora, pra finalizar o tanque. Então, eu tenho que finalizar com o tanque cheio. E agora eu vou iniciar outra viagem. Agora, essa semana ainda. Com outra viagem já com o tanque cheio. Então, eu já vou partir daqui com o tanque cheio. Então, quando eu voltar, eu tenho que encher o tanque pra mim saber a média geral. Então, foi o que eu fiz a viagem passada, né? Saí com o tanque cheio. Eu tenho que encher o tanque novamente. Pra mim ter um... Um cálculo total de quanto que consumiu na viagem. E o que consumiu na viagem tá aqui. No T1, certo? Isso aí. Esse daqui... T2, eu uso de posto a posto. Tipo, eu abasteci no Túlio, em Curitiba. Eu fui a... A Uruguaiana e vim abastecer aqui na matriz. Certo? Deu 3,56. Tá? Então... Lá do Túlio até a Uruguaiana, eu fui com 25 mil quilos. De Uruguaiana, daí eu vim vazio. Então, aqui aumentou. Eu cheguei em Uruguaiana, na verdade, deu... 3,25. Pra você ver como aumentou aqui, né? Cheguei em Uruguaiana e deu 3,25 lá. Na outra viagem, eu tinha chegado com 3,30. Aqui, ó. Então, eu zerei lá em Uruguaiana. Certo? E... Fui a Caxias. De Uruguaiana, fui a Caxias do Sul. E de Caxias do Sul, agora eu vim a Garibaldi. Então, tá fechando 823 quilômetros. Gastei 193 litros. Tá dando 4,25. Então, essa média aqui é vazio. Certo? Dentro dessa quilometragem aqui é vazio. Então, até dá pra tirar uma base de cálculo, né? Quanto que ele fez vazio. E aqui... É só diminuir essa quilometragem aqui, ó. De cima dessa. É. Tirar essa litragem aqui, ó. De cima dessa. Vocês vão ver que vai dar 3,25 aqui em cima. Pode fazer a conta, hein. E no vídeo anterior, vocês viram também. Certo? Mas o interessante está aqui, né? 11.259 quilômetros. 3,22. A litragem está aí. Vocês viram. O que eu vou fazer agora? Então, já está registrado. Tudo certinho. Vamos restaurar viagem. Vamos restaurar viagem, ó. Restaurei viagem. Então, daqui pra frente agora vai contar a média. Saindo com outra carga. A próxima viagem. Restaurei. Estou zerando tudo agora aqui, ó. Para ficar registrado. Apaguei tudo. Certo? Daqui pra frente agora vai contar a média que eu vou sair de viagem. Salve, né? As quilometrais que eu vou ter que fazer agora. Aqui daqui pra Caxias. Que eu vou lá pra Dipessu. E depois de Caxias eu volto aqui pra engatar o caminhão novamente. Pra mim sair e viajar aí. Então, nessa ida da... Pra ir a Caxias e voltar. Eu vou fazer uns 100 quilômetros aí. 100, 100 e pouco. Vou ter que fazer algum serviço no caminhão. E é isso. Beleza? Então. É o que eu pude fazer. É o que deu pra fazer também. Eu não vou dizer que eu dei o meu máximo. Mas eu dei o meu melhor. E eu vou em busca do melhor. Só que agora vamos ver que... Que carga que eu vou carregar. Que peso que vai dar. Qual a rota que eu vou fazer. Certo? E aí dá pra nós ter uma base de cálculo aí. Colhendo. Vamos colhendo, né? Colhendo bastante registro. Coisas que dá pra ficar registrado, né? É bastante informação que a gente vai anotando aqui. E depois sim. Daí a gente pode ir fazendo os cálculos, né? Fazendo tipo uma comparação. Ó, a viagem tal deu tanto. Na outra deu tanto. Foi por onde? Tipo, essa viagem que eu fui ao Fortaleza, eu fui pro Porto Alegre. Fui pela 101. Dependendo da carga que eu for pegar agora aí. Que eu for ter que viajar. Que eu não sei pra onde é que eu vou. Aí a gente vai estudar pra ver qual é a rota que vai fazer. Até mesmo pra colher mais informação. Bom, eu fiz pela serra. Agora fiz pelo litoral. Dependendo do peso que eu for carregar agora pra subir de novo. Vamos ver qual é que fica mais viável pra fazer. A rota. E daí a gente vai colhendo mais informação, né? E era isso aí. Beleza? Então, foi o que eu pude apresentar. Espero que gostem aí. E até o próximo episódio. Até que uns dias a gente está saindo viajar de novo aí. Valeu? Grande abraço. Tudo de bom. Que a paz do ser esteja com cada um de vocês. E a gente se encontra então nos próximos episódios aí. Valeu? Até mais então. Tchau. Fui. Fui. Tchau.